O Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, passou por obras de restauração e será reaberto ao público nesta segunda-feira. Reportagem de Rodrigo Vigar. O Palácio Tiradentes, que já foi a sede do Congresso Nacional, na época em que o Rio de Janeiro era a capital federal e também foi a sede da Assembleia Legislativa do Estado, vai reabrir as suas portas a partir desta segunda-feira ao público. É uma reabertura que acontece numa semana simbólica, emblemática. A do feriado é de Tiradentes. A ideia do governo do Rio de Janeiro é que o Palácio Tiradentes vire uma espécie de museu centro-cultural com portas abertas para o público nacional e estrangeiro, cariocas, fluminenses e turistas de outros municípios e estados. É um palácio lindo, suntuoso, que data de 1926. Muitas obras, pinturas, frescos, vitrois, estátuas, tudo isso vem sendo recuperado, mantido e até mesmo restaurado desde o ano de 2021, quando o Parlamento Fluminense, a Assembleia Legislativa do Estado, mudou de endereço, parou de funcionar, parou de trabalhar no Palácio Tiradentes e migrou para o edifício vertical, que era conhecido como Banerjão, aqui no centro do Rio de Janeiro. De 2021 para cá, todas essas obras de manutenção, recuperação e resgate do Palácio Tiradentes vêm sendo feitas. São milhões de reais que estão sendo investidos para que o Palácio Tiradentes se transforme em um centro cultural de visitação. E as visitas podem ser agendadas através do e-mail cultural arroba alerje.rj.gov.br. São 50 vagas disponíveis por turno, 50 na parte da manhã e 50 na parte da tarde. Visitação gratuita 0800, que se transforma, na verdade, numa espécie de passeio pela história do Rio de Janeiro e, principalmente, pela história do Brasil, do Rio, Rodrigo Viga.